Fazer o pipipipoco dos cartões com mais um vídeo, eita, que genial, tá dando um angústio desgraçado pra gente tirar o dinheiro da conta Mas pessoal, vou passar uma dica aqui boa, viu, consegui aí, é, nosso amigo Carlos, ele deu uma dica aí Pessoal, o investimento é atrás lá do cartão, então, pra você tirar o dinheiro, você tem que ajustar o limite lá do cartão Beleza pessoal, eu tava quebrando cabeça pra tirar o meu, mas deu certo aqui, devido a dica do meu amigo, aí, Carlos É, Carlos é o, o genial, veja só que eu já fiz, eu já fiz o meu resgate aqui, ó, de mil e seiscentos reais Eu tava aqui quebrando cabeça pra tirar o dinheiro, eu tirei de três vezes, eu tirei uma vez de quinhentos, noventa e seis Porque eu me atrapalhei aqui, eu tirei um centavo, um real, aí, eu resgatei aqui os valores, veja aí, ó, mil e seiscentos É, eu investido, veja só pessoal, eu fui fazer o pique desse valor, não tem dinheiro pra tirar, tá vendo pessoal aqui, ó Tá vendo, ó, zero, mas aqui, ele tá disponível na conta, tá vendo aqui, ó Saldo e conta, só que esse saldo, ele tá atrelado ao cartão Se eu for aqui em cartão, ó, se eu for aqui em cartão, ó, ele tá lá Tá vendo aí, ó, ele tá lá, três mil e cento e oitenta e quatro Então, como eu não usei o cartão, pra eu tirar esse dinheiro, eu vou ter que ir aqui em três pontinhos Preste atenção, você vai aqui em limite genial, ajustar o limite, ó, entende pessoal Tem que ajustar o limite, né Pra sair o dinheiro que eu quero, eu tenho que colocar aqui Eu tenho que colocar aqui mil e quinhentos, veja só Eu colocando aqui mil e quinhentos, aí, ó Eu vou ajustar em mil e quinhentos, veja só Vou ajustar em mil e quinhentos Pra sair os mil e seiscentos, tem que tirar, né O meu dinheiro só quer os mil e seiscentos que eu investi Bom, veja só, né Ajustado Eu vou aqui, olha aí, tá vendo pessoal Mil e seiscentos e rendeu quatorze centavos Saldo disponível É agora que eu vou em Pix, né Vou transferir o dinheiro, ó lá, disponível Vou tirar só o meu dinheiro que eu investi mesmo, mil e seiscentos reais Tá aí, tá aí, ó Mil e seiscentos Tem pessoa que cai na hora o dinheiro, né Esses investimentos que você não fez sem o cartão Não precisa Como aqui eu fico com o cartão É, investimento atrás do cartão Eu vou tirar o dinheiro e vou ver se vai ficar Um limite lá disponível ainda, né Vou botar a chave Pix e volto já Pronto pessoal Tá aí o comprovante do Pix Genial Seis de maio Dos mil e vinte e quatro A uma hora e trinta e nove minutos E trinta e dois segundos Quem sabe faz ao vivo, olha aí, ó É, Pix já Já foi, né Agora aqui, ó Eu vou só voltar pra conta Deixei catorze centavos na conta Foi enviado já o Pix De mil e seiscentos Agora eu vou olhar aqui na opção cartão Ver se tem lá o limite Veja só Vamos lá Deixa eu ver se ficou algum limite Depois de tirar o investimento É aí, ó Ficou disponível mil e quinhentos Então quer dizer que é vantagem aqui ainda, né pessoal Não sei se esse limite vai funcionar mais Eu tirei os mil e seiscentos E ficou aí mil e quinhentos pro cartão ainda Então Não sei se vai funcionar esse limite mil e quinhentos Eu sei que ficou, né Se ficar vai ser bom Eu sei que não tem mais investimento Né Vou voltar aqui pro investimento, ó Investimento aí é zero, né Fio resgate hoje Se eu deixei catorze centavos na conta Aqui, ó Quanto mais você vai botando dinheiro Ele vai cair em dinheiro no cartão, né Tipo os outros bancos Só que aqui aprovou mil e quinhentos acima do que eu investi E tá aqui, né Limite do cartão de crédito Tá aí, ó Mesmo com o limite tirado Ficou o limite aí do cartão Né Você veja aí, ó Ficou mil e quinhentos Era três mil e sete e quatro Né Investi mil e seiscentos E o limite aí disponível para uso Agora eu vou ver Em limite de genial O limite que eu ajustei aqui, ó Deixa eu ver Se tem algum erro Veja só que não tem mais limite, ó Então Veja só, pessoal Que na hora do cartão aqui tem Mas na hora do limite genial É Vou ver se consigo ajustar aqui Mil e quinhentos, né Deixa eu ver Confirmar Deixa eu ver se vai, né Já com sucesso Deixa eu voltar aqui Negócio é cartão agora Deixa eu ver Pipoca dos cartões E com mais um vídeo Se inscreva Compartilhe Sente o dedo no lacre Quando você for resgatar Você veja aí Aqui no negócio Limite genial Aqui O macete é aquilo Lembra só Então ficou aí Ficou mil e quinhentos De oitenta e quatro Né Dá para ajustar Aí, ó Eu só vou saber Quando o cartão chegar Ou se não Eu queira usar o cartão virtual Para ver se vai Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar aqui Usar o limite virtual Né Para ver se vai, né É Porque Se for É porque o limite ficou Se não for É porque o limite Do cartão não era Eu sei que o investimento Já saiu, né Vou tentar aqui, pessoal Eu vou dar continuidade Do vídeo Vou dar um pause E volta já Para ficar grande demais Então, pessoal Resumindo aí, né Quem fez investimento E conseguiu o limite Fica comprovado Que o limite Não sai do cartão Fica Tá certo aí, pessoal Eu coloquei mil e seiscentos Aí, o cartão foi Três mil e cento e pouco Usei mil agora aí, ó No mercado pago Usei mil E já ficou quinhentos reais De crédito aí Disponível Usei o cartão virtual Enquanto o cartão Chega físico Então Comprovado E para reajustar O limite Para você tirar É só fazer Que nem o fim Aí do vídeo inicial Assiste o vídeo todo Para você aí Né É aqui, ó Tá o pagamento Que eu recebi Usei o mercado pago Né Que é rico Depois de ter tirado O investimento Né É, pessoal É aqui Só manteiga na vida Do gatinho É Tira o investimento Aí, ó Tá aqui O SMS Do genial Compra aprovada No cartão final Nove Nove Que eu já Cancelei o cartão virtual Posso mostrar aí, ó É, pessoal Mostrei Usei o cartão virtual Né Que nem vocês estão vendo aí Cadê? Deixa eu dar uma pausa aqui Veja que ele tá aí O cartão virtual Né É Eu ainda podendo usar Quinhentos reais Né É Mim quinhentos limite Eu investi Mim seiscentos Foi aprovado em Três mil Cento e oitenta e quatro Usei aí Mim quinhentos Fiquei com Mim quinhentos limite Ainda Fiquei com quinhentos reais Disponível pra usar Aí no cartão virtual É que só manteiga Na vetinha do gatinho Pessoal que fez Investimento aí Teve o limite Fique despreocupado O genial é super seguro E você pode confiar Se você tiver Dificuldade de resgatar O valor É só você ir lá Ajustar o limite Amor amigo O carro Alô Daqui Eu mando um abraço E um alô Foi que me ajudou aí Aqui assim É o canal do povo Um pra ajudar o outro Não se confunda É o canal Pipoca dos cartões Se inscreva Alô meu amigo Charle lá De Lagoa dos Gatos É Interligado em nossos vídeos Muito obrigado Ele é sentador Do gueto também Dá Do paraíso Dos coqueiros Bastante de live Chama na gata